E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan, e hoje nós iremos falar sobre Line Art sim, e no Photoshop. Fazer a Line Art pra mim é uma coisa indispensável ainda. Pra mim, ela auxilia e muito na hora da minha pintura, principalmente pra que eu entenda a estrutura e o volume dos personagens e objetos contidos na cena. Muita gente acha que a Line Art só serve pra apresentar um desenho com linha finalizada, mas a verdade é que ela é uma boa base pra um bom desenho. Claro que nada impede que você faça um ótimo desenho sem utilizar qualquer Line. Bem, no Photoshop CS6, que é o que eu uso, não existe o Stabilizer. Mas muitas pessoas já me falaram que a última versão do Photoshop vem trazendo essa função. Hoje, eu já não acho interessante utilizar essa função, porque pra mim eu percebi que esse recurso pode acabar limitando a minha criação e também até iludindo quem o usa. Mas aí vai de cada um saber o que é melhor pra si. A minha experiência foi que, quando eu migrei pro Photoshop, senti uma dificuldade tremenda em fazer Line no programa. E percebi que não usar nenhum recurso pra fazer a Line me ajudou a ter um traço mais preciso. Mas voltando aqui pro assunto, a Line é fundamental pra que você tenha um desenho com uma boa estrutura. Poder continuar com a pintura sem se estressar com a posição das coisas na sua tela. Eu nunca desenho a Line final logo no começo. Primeiro eu faço vários sketches bem jogados do que eu quero, e isso é importante, porque aí você aquece a sua mão pro traço e ao mesmo tempo ainda desenvolve ideias diferentes. Por isso não vá direto pra Line final. Muitas pessoas me perguntam como ter uma Line mais firme na mesa. Bem, meu traço eu desenvolvi ele no papel, isso, no desenho tradicional, com lápis e caneta mesmo. Até o momento eu ainda não consegui ver melhor método pra melhorar o traço do que continuar desenhando o papel. Isso é bom, porque no papel você não tem os recursos pra ajustar o seu traço, sabe? Não tem como você apertar Ctrl Z ou utilizar a distorção, então meio que você força o aprendizado. Há quanto tempo você não desenha no papel? O que eu sei é que a transição do papel para o digital é bem difícil. É como se você fosse quase que reaprender a desenhar. Mas com certeza o fato de eu ter uma experiência no tradicional me ajudou e muito em ter um traço melhor na mesa. Agora vamos falar sobre os brushes, porque parece que a solução mágica está neles, né? Bem, o pincel que eu uso pra fazer as linhas, eu mesmo que configurei. E você pode baixar ele aqui na descrição desse vídeo. Eu já testei brushes de outros artistas, mas no final eu prefiro esse que eu criei mesmo. Então a resposta pra isso é, teste os pincéis que você tem vontade. Mas tente também achar o seu próprio caminho, padawan. Sabe uma coisa aqui bem mestre dos magos? O programa do Photoshop é rechado de configurações e você pode mexer nelas. Tente, pelo menos, entender um pouco do programa. Agora vamos para a pergunta principal. Como melhorar o meu traço? Bem, isso aí com certeza só vai vir com um treino intenso e repetitivo. Claro, se você tentar focar no seu treino, isso pode vir de uma maneira mais fácil. Por isso, dedique um tempo certo pra ele. A gente só consegue evoluir com muita disciplina. Agora umas dicas práticas. Quando for treinar seu traço, tente não usar borracha. Não fique tentando fazer o traço perfeito. Deixe a sua mão solta, pegue o lápis de maneira mais confortável possível. Desenhe sentado em uma posição que também seja confortável. Isso pode parecer simples demais, mas é isso mesmo. O aprendizado é lento e constante. Você não vai aprender tudo em um único dia ou fazendo apenas uma hora por semana. Se você tiver a oportunidade de fazer um curso, faça. Nada melhor do que ter alguém que te ajude no seu processo de aprendizagem e também ter pessoas com quem compartilhar as suas dificuldades. Eu acho que já deu aqui pra vocês perceberem que o desenvolvimento é um processo e também um planejamento. Isso não vale apenas para o traço, até porque não tem como você treinar somente o seu traço sem desenvolver o desenho como um todo. Então desenhar também melhora o seu traço. Olha só! Então por que não desenvolver o seu traço desenhando? Essa talvez seja a melhor maneira. Outra coisa, não fique afobado. A evolução vai vir. Pra isso, faça uma pasta dos seus treinos e depois de um tempo você compara seu último desenho com o primeiro, pra ver se evoluiu algo. Se você não sentiu o que mudou, tente outro caminho, tente outras formas. A vida é cheia de possibilidades e o desenho é a mesma coisa. Sabe, essa semana, tente se comprometer em separar duas horas pro seu treino diário. E cumpra com isso, pegue referências, procure por tutoriais em PDF e vídeo. Tente absorver o que tiver de melhor nesse material. Peça ajuda de um amigo que também desenha e que possa dar uma opinião sincera sobre o que você produziu. Bem, eu acho que agora o que você pode fazer é pegar a sua canetinha, sentar na sua cadeirinha e desenhar. Mas desenhar muito! Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Se gostou, dá um like. Deixe aí nos comentários alguma sugestão para os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação no sininho. Quem quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Lembrando que agora são vídeos toda terça e lives toda sexta, às 8 da noite, no horário de Brasília. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí